Agora nós vamos a Brasília com o nosso correspondente Délio Rocha e o Délio vai trazer informações sobre o Ministério da Saúde. Ontem o ministro Nelson Teich se pronunciou, concedeu finalmente uma entrevista ao lado do que ele chama de número 2 agora do Ministério da Saúde, um general, o general Braga Neto, que vai ser responsável pela logística nesse combate à pandemia. Délio, bom dia. Olá, Nádia. Meu bom dia para você, para o Fenelon. Bom dia a todos. Ontem foi a primeira coletiva técnica do ministro Nelson Teich e ele foi breve nas respostas, procurou demonstrar um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Nesta coletiva, Teich, assim como o presidente Jair Bolsonaro, defendeu a flexibilização do isolamento social. Só que o ministro disse que antes de se fazer isso, é preciso atentar para as particularidades das regiões, é preciso atentar para a capacidade de atendimento dos recursos humanos, do número de leitos de UTI e do número de casos. E o ministro também disse, Nádia, que está preparando diretrizes para que essas diretrizes sejam fornecidas para estados e municípios, isso para que funcionem como um parâmetro antes de se efetivar, se fazer qualquer mudança em relação ao isolamento social. Vamos ouvir um trecho do ministro falando sobre isso. A gente hoje já tem uma matriz pronta. Daqui a uma semana a gente entrega a diretriz completa depois dos ajustes. Se você pensa que eu estou aqui há cinco dias, dois, sábado e domingo, está razoável. Então, em uma semana a gente entrega a diretriz. O que acontece hoje? A gente tem que entender. Primeira coisa, o Brasil é absolutamente gigante heterogêneo. Não tem como uma diretriz dessa não ser customizada para as diferentes partes do país, para os diferentes estados e provavelmente para as diferentes regiões. E aí você vai computar qual é o número de casos novos que devem surgir somado aos casos anteriores. Qual é a estrutura que você tem hoje de leitos? Quantos por cento estão ocupados? Como é que está a sua parte de recursos humanos? Então, a gente vai trabalhar essas variáveis todas e vai desenhar. Semana que vem a gente está entregando um modelo que é para ser usado nos estados, nas diferentes regiões, para que os secretários estaduais e municipais possam usar como parâmetro e a gente vai ajudar dessa forma. Nesta coletiva, o ministro da Saúde, Nelson Teich, também comentou sobre a testagem em massa para se diagnosticar a Covid-19, uma medida que ele defendeu já no discurso de posse. Mas ontem ele fez questão de explicar que testagem em massa não significa testar toda a população, que isso não seria possível. Não há capacidade de recursos humanos, nem o número suficiente de testes para contemplar a todos. Mas ele disse, Nádio, que o importante, o mais importante, o mais importante, é realizar o maior número possível de testes e saber utilizar os resultados, as informações destes testes, para que isso aí funcione no planejamento, para que o combate à Covid-19 seja mais eficaz. A gente tem também um trecho em que o ministro fala sobre isso. O que é importante agora é que a gente desenhe a forma ideal de distribuir os testes. Mas dentro do modelo que eu coloquei para vocês, obviamente, o monitoramento contínuo, você vai ter indicadores que digam o seguinte, volta. Então, a decisão que você toma, o que é importante numa situação como essa, numa doença instável como essa, onde a gente conhece pouco, quando você conhece pouco alguma coisa, você realmente não consegue prever o que vai acontecer. Então, você tem que ser rápido o bastante para fazer um diagnóstico e tomar uma atitude. Então, uma das coisas que a gente vai ter dentro dessa diretriz é, se acontecer isso aqui, recua. Infelizmente, quando você não domina um assunto, é muito, você tem que testar. E a tua capacidade é de testar e agir. Testar, diagnosticar precocemente a consequência do teu ato e rever o que você tem que fazer. Então, realmente, a ideia é testar. E, como eu falei, trata teste em massa como um teste da população. Está certo? Quando você fala da Coreia, eles testaram 1% da população. Então, talvez, isso vai ser uma combinação de testes disponíveis, capacidade de testar as pessoas certas e capacidade de interpretar e tomar as ações necessárias em cima do resultado que você tem. Porque, na verdade, o que importa não é você testar. O que importa é como é que você conduz de acordo com a resposta que você tem a partir do teste. Olha, Nádia, e ontem foi confirmado o nome do general Eduardo Pazuello para o lugar de João Gabardo como secretário executivo do Ministério da Saúde. Ele vai ocupar, então, o cargo de número 2 da pasta. Essa indicação foi do próprio presidente Jair Bolsonaro. Era uma indicação já esperada. A gente até comentou sobre isso aqui mesmo, no Notícia da Manhã. E o novo general, Nádia, esse general, quer dizer, mais um militar no alto escalão do governo, ele ficou mais conhecido dos brasileiros em 2018, quando ele coordenou a Operação Acolhida, que, como sugere o nome, ajudou a acolher os imigrantes venezuelanos que entraram em massa no Brasil. Nádia. Corrigindo, então, porque eu me confundi aqui com os generais, o general Eduardo Pazuello, que vai ser responsável por essa logística no Ministério da Saúde, chamado aí de número 2 pelo próprio ministro Nelson Teich, que, na coletiva, ontem, ela observava aqui alguns pontos, o cenário atrás está diferente, a vestimenta está diferente, o discurso, principalmente, está diferente. Então, a gente tinha o Mandetta que aparecia de colete do SUS, num cenário de trabalho, com a bancada cercada de auxiliares. Técnicos. Exatamente, técnicos. E com um discurso que não era exatamente alinhado com o do presidente, porque abraçava as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e dos profissionais da área de saúde. O novo ministro abraçou essa ideia de flexibilizar o isolamento, que é o grande discurso do presidente Jair Bolsonaro. Agora, vamos falar de outro general, o general Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil e que, ontem, anunciou um plano pós-Covid-19. Délio? Pois é, Nádia. Olha, o ministro Braga Neto fez questão de explicar que esse programa, o programa ProBrasil, é para a recuperação do país para um período posterior à pandemia. Esse programa está dividido em duas vertentes, batizadas de Ordem e Progresso. A vertente da Ordem envolve mais as questões normativas, a segurança jurídica, enquanto a versão, aliás, a vertente do Progresso, aí propõe obras públicas e parcerias no setor privado. E o general Braga Neto deu mais detalhes sobre esse programa, o ProBrasil. Vamos conferir. Não é um programa de recuperação econômica. Ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi, vamos dizer, abarcada ou foi atingida pelo coronavírus. Segundo, todos os ministérios estão envolvidos. Se você observar o slide que eu coloquei, você vê que a parte econômica está embaixo, porque ela traspassa todo o espectro do programa como um todo. Os ministérios já têm alguns trabalhos realizados, nós vamos agora coordenar isso aí. E a economia faz parte como um todo. Ela não é o, vamos dizer, o foco do programa. Ela faz parte do programa. A finalidade é voltar, gerar empregos, recuperar infraestrutura e dar a possibilidade do Brasil recuperar toda essa perda que nós tivemos para poder, daqui a um ano, ele continuar naquele processo que já vinha sendo estabelecido pelo governo Bolsonaro, de retomada, de crescimento do país como um todo. Não é crescimento somente econômico. Nádia, a primeira reunião com todos os ministros para se discutir esse novo programa do governo federal para o Brasil vai acontecer amanhã. O general Braga Neto, que está coordenando o programa, ele não deu mais detalhes sobre o volume de investimentos que será utilizado pelo governo federal na execução deste programa. Agora, já o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a execução do ProBrasil só será possível com a participação do setor privado. Nádia.